Bom, esse slide é só para vocês terem a noção dos acordos assinados pelos Estados Unidos ao longo do tempo. Jordânia, Singapura, Chile, Austrália, Marrocos, Bahrein, blá blá blá, culminando com o TPP no ano passado. Então, quando eu falei de acordo de primeira geração, vocês vão ver que entre 2000 e 2007, você teve vários acordos, que são acordos simples. Eles dizem que tem poucos conceitos, falam de não discriminação de produtos digitais, cooperação para certificação, diálogo, cooperação entre os países. O acordo com a Coreia em 2010 é um pouquinho mais sofisticado. Já contém alguns elementos que reapareceram em 2016 no TPP. Então, o TPP, os próximos slides, eu vou usar o TPP como régua, porque ele foi um modificador de águas. A partir dele, você começa a falar de acordo de comércio eletrônico com outros elementos que precisam ser acordados. E esse é basicamente o estágio onde nós estamos hoje. vamos decidir quais elementos a gente vai associar com o comércio ou não. E associar com o comércio ou não é algo delicado, porque uma vez que você associa um tema qualquer, digamos, trabalho com comércio, você permite que o não cumprimento de algo, digamos, em leis trabalhistas, possa ser objeto de retaliação comercial. Então, é um momento importante que a gente está passando de definição do caráter dos acordos futuros de comércio eletrônico. Então, é um momento importante que a gente está passando comércio o caráter dos acordos de comércio e comércio o caráter dos acordos de comércio. Então, é um momento importante que a gente está passando Então, é um momento importante que a gente está passando comércio o caráter dos acordos de comércio. Então, é um momento importante que a gente está passando Então, é um momento importante que a gente está passando